O professor Parreira hoje no Internacional deu uma aula para o amigo e ex-aluno Oswaldo de Oliveira, técnico do Fluminense. Lados opostos e a mesma paixão pelo tricolor. De um lado, Oswaldo de Oliveira, ex-aluno do técnico tetracampeão do mundo, adversário do dia. E até hoje, idolatrado pela torcida tricolor. Gratidão por Parreira, que resgatou o Fluminense da terceirona em 99. Hoje o Fluminense está grande, porque tem 80% a parte do Parreira. É um prazer muito grande, porque trata-se de uma pessoa que eu tenho muita estima. Fico satisfeito porque vi, há três anos atrás, esse time começar a crescer. Oi, Mário. Apesar de todo o respeito e consideração pelo ex-treinador, os jogadores do Fluminense vão se esforçar muito para derrotá-lo. Para a equipe tricolor, é o jogo da classificação. Com uma vitória e 44 pontos, o Fluminense garantiria matematicamente a classificação para a próxima fase. E isso parece deixar o time ansioso e meio relaxado. O Internacional se aproveita. Luiz Cláudio ameaça. E na segunda chance, 1 a 0 para o time colorado. O goleiro João Gabriel se empolga com a vantagem e quase se complica. Oswaldo quer o time no ataque no segundo tempo. Regis atende ao pedido e quase faz de cabeça. O Internacional ataca pouco, mas usa a malandragem para garantir o resultado. Se pudesse, Oswaldo faria o cronômetro parar, para que o Fluminense continuasse tentando. Parreira também está super nervoso. Sobra para o funcionário da CBF. No duelo dos amigos e rivais, o mais experiente leva a melhor. O Inter agora é o sexto colocado. O Fluminense continua em quarto. Parreira está feliz e ainda emocionado com a homenagem no Maracanã. Poucas vezes se viu no futebol, uma torcida fazer uma homenagem. Esses momentos não são muito comuns no futebol. Eu agradeço pelo tempo que eu passei. Eu tenho realmente uma simpatia muito grande pelo Fluminense. O Fluminense está feliz e ainda emocionado com a homenagem.